Tem uma passagem muito marcante que liga a minha história, a história do STB, que foi o meu intercâmbio, uns 16 anos que eu fiz, morei um ano nos Estados Unidos, no estado do Colorado. Eu não tenho dúvida que foi o momento, a coisa mais transformadora da minha vida, um momento realmente de renascimento. Fui morar nos Estados Unidos, fiquei longe da minha família, morei numa família americana, os Olivers, e a experiência lá foi realmente transformadora. A ideia de me encontrar no mundo, de me enxergar pequeno no meio de uma série de pessoas que eu não conhecia, a ideia de ficar sozinho e descobrir realmente quem eu era, do que eu gostava, fizesse com que eu entendesse que existem outras maneiras de aprender, outras maneiras de entender o mundo que não simplesmente através dos livros, que era até então a referência que eu tinha dentro de sala de aula. E isso foi absurdamente transformadora na minha vida, transformadora ao ponto de eu chegar, voltar para a escola no segundo grau e não conseguir me adaptar mais para o colégio, mas sem medo, sem achar que eu estava indo para baixo, sem achar que aquele ciclo de escola já tinha terminado para mim, que eu queria resolver logo, porque eu queria estudar e passar no vestibular. E eu passei em quinto lugar no vestibular. Então foi uma coisa meio absurda que aconteceu, porque ali eu consegui enxergar uma diferença clara entre o que eu era e o que eu me tornei depois da viagem. Então eu acabei me transformando na viagem, acabei nascendo de novo e fazendo bastante diferente. E aí depois que eu voltei, a viagem continuou dentro de mim, as viagens continuaram dentro de mim, né? Eu faço questão de viajar uma, duas vezes por ano, já entendi que esse é o meu jeito de aprender, que esse é o meu jeito de ver a vida, que esse é o meu jeito de entender as coisas. O STB continuou costurando um pouco dessas viagens, continuou costurando um pouco dessa rotina, e eu não tenho dúvida que a viagem, as viagens que estão dentro de mim, são absolutamente responsáveis por eu ser a pessoa que eu sou hoje. E aí E aí